Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é empreendedor, que está em casa me acompanhando, já se sentiu sozinho, profissionalmente falando? Quando você para e pensa, é tanta coisa para eu fazer e não tem ajuda de ninguém para essas atividades? Pois é, tem muita gente que sofre com isso, então acompanhe na reportagem. O Rafael é dono de uma empresa na área da saúde, está abrindo uma startup no mesmo segmento, com frequência precisa lidar com a solidão. São algumas decisões que você não consegue compartilhar, que eu tenho que tomar sozinho, que aparecem os problemas e a decisão tem que ser tomada por mim, não tem outra forma, não tem com quem eu compartilhar essas dificuldades. Resultados, metas, pressão. No mundo corporativo, muitas vezes os empreendedores, profissionais autônomos precisam lidar com as suas próprias expectativas e as expectativas dos outros. Um caminho muitas vezes marcado pela frustração e a solidão. Mas nem tudo está perdido. Para mostrar que esse caminho solitário pode ser superado, o Startup Grid Rio Preto, patrocinado pelo Google for Entrepreneurs, contará com dicas valiosas. O convidado para o talk show é o executivo e membro da Sociedade Brasileira de Coach, Luiz Fernando Garcia. Muitas vezes, essa criação ou a ação de empreender me leva para ter um investimento, não só financeiro, mas um investimento emocional. Porque esse momento, ele é muito tenso, tem muita pressão sobre o empreendedor. E aí, então, muitas vezes ele se sente nesta solidão do caminho que ele quer discutir, do caminho que ele quer buscar, da solução que ele quer buscar. Para o diretor do SBT Interior, patrocinar eventos como este é uma forma de apoiar os empresários da região. O SBT está podendo, de alguma maneira, contribuindo para melhor esclarecimento, para trazer novas tecnologias ou novas culturas para os empreendedores de Rio Preto e região é importante. Muito legal. E olha só, gente, o evento será no dia 14 de agosto, às 7 da noite, na Livraria Leitura, lá no Shopping Guatemala e Rio Preto. Lá no nosso portal de notícias, o pessoal da equipe do Digital preparou um canal, gente, especialíssimo sobre o Startup Grind, lá com um link que você consegue, inclusive, se inscrever para essa próxima etapa, viu? É só você acessar SBT Interior.com